Eu sei que você está numa situação difícil, pregando a palavra, tentando construir as coisas de Deus, não só na palavra de Deus, mas como também na família, no casamento, e tem um sambalate aí, tem pessoas querendo colocar barreiras, até pessoas familiares, amigos, estão lutando contra a tua felicidade, mas Deus está vendo tudo isso e já está a caminho para te dar a bandeira da vitória. Preste atenção na palavra do Senhor, sempre quando tem alguma coisa grande, o diabo usa pessoas que dão lugar a ele, né, para tentar atrapalhar. A gente vê que na vida de Isaac, foi os filhos teus, Isaac cavava poço, os filhos teus ia lá e entulhava os poços, e não ia dizendo, essa terra é minha, ele mudava para outro lugar, para outro poço, esse poço é meu, entulhar, e não queria nem usar o poço. Era só entulhar o poço para Isaac não habitar naquela terra, porque ele sabia que aquela terra Deus tinha dado para Isaac, né, Abraão, Isaac, Jacó, ele vai por aí fora, mas é uma barreira que não tem jeito, ele diz, coloca essa barreira, mas no final a terra foi de Abraão mesmo, e de Jacó, e de Isaac, e de todos os seus descendentes, não adiantou nada a barreira, é o que Deus está falando com você, não vai adiantar nada essas barreiras, que eles estão colocando aí, entulhando os teus poços, atrapalhando o teu caminho. Na vida de Neemia, foi Sambalat, na vida de Israel, alugaram até profeta, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus transformou a maldição em bênção, né, e Neemias lembrou aquilo tudo, quando queria construir os muros, ele lembrou a Deus, está escrito aqui em Neemias capítulo 13, versículos 1 e 2, Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e assou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Agora, antes assalariaram contra eles, Balaão, para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. É, por isso que a gente vê pessoas hoje passando necessidade, às vezes você está nessa prova também, passando necessidade, mas não sabe o que você vai ser amanhã. É, amanhã você vai ser um vaso de honra na mão de Deus, Deus vai soprar o teu nome, e essas pessoas que estão tentando entulhar teus poços vão ficar envergonhados. Eu sei por que estão fazendo isso, porque por detrás dessas pessoas tem o Satanás, que já descobriu a grande obra que Deus tem a realizar na sua vida e também através de você. Isso é que é tremendo, né? Casamento você está sendo restaurado, vida material restaurada. Aí Deus vem agora a vida espiritual, aí começa a te usar poderosamente. O demônio já sabe que a derrota dele está aí. Aí começa a armar ciladas, né? Fazer campanha de defamação, rede de intriga, de fofoca. Arquitetar planos para te parar, tentar sufocar a palavra na tua boca, querer entulhar teus poços, tentar paralisar a tua chamada, mandar sabalados, Tobias, e ainda alugar a profetisa Noadia. Neemias passou por isso, né? Israel também passou por isso, alugar o Balaão. Adiantou alguma coisa? Não, não adiantou nada. E não vai adiantar contigo, porque Deus tem obra na tua vida. Levanta a cabeça, Deus é contigo. Esses projetos do inimigo serão todos desmiuçados. Vão ser desintegrados, vão ser parados, paralisados, destruídos, aniquilados. Parados, porque Deus é contigo no barco. E o que ele já projetou, vai acontecer. A Bíblia diz, o que o senhor pensou, ninguém pode impedir. O que ele determinou, ninguém pode atrapalhar. Vai acontecer os projetos de Deus na tua vida. Ah, pastor, mas eu falhei, falhou. Levanta a cabeça, segue em frente. Que o projeto de Deus vai atrás de você. Tá? Guarda isso. Deus está me usando para falar contigo. Levanta a cabeça. Porque Deus ainda se lembra de ti. Você crê? Coloca nos comentários. Eu acredito. E me segue para novos vídeos. E me segue para novos vídeos.